Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Washington trazendo mais um vídeo para o canal, o canal da loja móveis usados Campo Novo, pessoal hoje eu não quero mostrar para vocês os móveis não, não vou fazer um vídeo de móveis, nem nada que temos aqui na loja hoje, eu vou fazer um vídeo para vocês de curiosidade pública, mas o que vem a ser curiosidade pública? É algo que todo mundo já viu, mas nem todo mundo sabe para que serve, e hoje nós vamos falar sobre aqueles grampos, aqueles ribites que são pregados, que vem pregado nas peças jeans, seja calça, saia, jeans, no bolso, sempre nos cantinhos tem aqueles grampos pregados, aí a gente se pergunta, para que isso? Pouca gente sabe sobre para que serve esses ribites, e hoje eu descobri pessoal, eu quero dividir com vocês o que eu descobri hoje, é que inicialmente as calças eram feitas como roupas resistentes, e era mais usada pelos mineiros e os garimpeiros e os construtores. E só que tinha um problema, eles, esses trabalhadores gostavam de colocar as ferramentas no bolso, pendurada no bolso, tipo martelo pendurado no bolso, trena pendurada no bolso, e com o peso das ferramentas as roupas rasgavam, sempre no bolso ali eles rasgavam. Então o que que fizeram? Ribitaram, colocaram esses grampos para o bolso ficar mais resistente. Então pessoal, a função desses grampos e ribites né, como seja o nome certo, porque eu não sei certinho o nome desse negócio, a função é reforçar o bolso para aguentar o peso das ferramentas que os trabalhadores usavam, entendeu? Então é isso ai pessoal, essa foi a curiosidade de hoje tá. E lembrando ai também que quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque sempre eu vou fazer uns vídeos diferentes, vídeos mostrando móveis da loja, ou outro tipo de assunto também tá, como foi este vídeo. Então quem ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, para que a gente possa fortalecer o canal né pessoal, comente, dá um joinha se gostou do vídeo, se não gostou dá um joinha também para ajudar a gente tá. Então é isso, até o próximo vídeo tá. Fiquem todos com Deus e até lá. Falou pessoal, tchau. Tchau, obrigado.